Eeeh mulher, vocês acharam que eu ia trazer essa linha aqui pra vocês? Linha Soft Pool de Nierica pra todos os tipos de cabelo, já lhe adianta que no comecinho do vídeo e miga, tu vai ficar louca com esse lançamento e que assim, eu descaio o que isso. Ah, e se você quer ganhar uma linha dessa, assista até o final que eu vou dizer como você pode ganhar. Vou seguir a minha ordem de lavagem, que eu começo sempre com o shampoo. E esse shampoo aqui, o meu já tá fazendo dois anos pra acabar. Ele é o shampoo mais diferente que eu já usei na minha vida, porque ele é muito hidratante. A consistência dele é de condicionador. E a gente conversou com as químicas que criaram essa linha e elas informaram pra gente que ela tem componentes catiônicos que auxiliam no desembaraçar do cabelo. Então assim, é um shampoo muito suave, não agride o cabelo. Pra quem tá em transição é maravilhoso. Pra quem tem o cabelo liso também é muito bom, que não vai pesar o seu cabelo. Pra quem faz academia e não quer lavar o cabelo todo dia com o shampoo com sulfato porque agride o cabelo, intercala com o uso desse shampoo. E pra quem quer lavar eles suaves pra manter a cor do cabelo, se tem esse retinho de cabelo. E pra manter o cabelo mais hidratado durante o banho, esse shampoo aqui você vai ficar assim, chocada. A máscara, ela também é muito emoliente. Ela faz o papel logo depois do shampoo, de selar a cutícula do fio, desembaraçar o que você não conseguiu desembaraçar na hora da lavagem. Ou deixar aquele cabelo mais brilhoso, mais emoliente, mais solto. Você percebe que o cabelo não pesa, ele fica mais leve, mais solto, mais esvoaçante, sabe? Sério. Fora o cheiro dessa linha aqui assim. Sem condições. E ela é muito consistente, escorrega no cabelo, deixa o cabelo derretido. E ela rende bastante também, ou seja, pontos muito positivos. Essa linha tem ingrediente de origem vegetal. E pra quem tá em transição capilar também é ótima porque ela hidrata muito o cabelo. E o creme pra pentear, ele é bem levinho, mas ele tem sustância. Ele é um levinho que dá sustância, que encorre pro cabelo. Eu, quando eu usei, eu fiquei chocada com o volume e o brilho que o meu cabelo ficou. Que eu achava que o meu cabelo não tinha esse volume todo. Inclusive, eu mostrei lá no Instagram. Se você não me segue ainda, segue lá, que é a Arroba Fala Dantas. Eu dou vários spoilers nos vídeos por lá. Bato papo com vocês. Sério. É um outro canal do YouTube lá no Instagram. E eu mostrei o meu cabelo quando eu finalizei com esse creme. Vocês ficaram chocadas com o resultado. O cabelo fica leve, volumoso, solto, macio, brilhoso. Não peça de forma alguma e dá definição aos cachos. E eu gosto de misturar ele com o óleo turbinado. Também já falei no último vídeo aqui pra vocês. Dos meus top 5 favoritos de NL. Que vai nutrir ainda mais o cabelo porque o óleo também é liberado pras técnicas. Então, minha negra, você tava esperando o meu seu Jéssica de garantia. Que eu sei que a gente fica esperando eu falar se o bicho é bom ou não pra comprar ou não. Pode comprar porque eu a garanto. E se você usar, me conta o que você achou. Se você perder algum dos últimos vídeos, eu vou deixar aqui do lado pra vocês. Clica aqui pra assistir. Mas se você quer saber como ganhar uma linha dessa na sua casa, é só ser inscrito aqui no canal. E me seguir lá no Instagram, que é arroba faladandos. Que eu vou postar uma foto lá pra vocês participarem desse sorteio. E receber uma linha dessa na casa de vocês. Compartilha muito esse vídeo aqui. Dá bastante like. Um beijo. Até o próximo vídeo. E te espero lá no Instagram. Como se vestir melhor? Tá começando a entender o que funciona e o que funciona. Peças mais coriga. Aquela tipo de peça. Tem que ter no seu lado da rua pra você multiplicar o seu look. Que é que a gente vai fazer baratinho. Muito bem, claro. É a roupa toda na mão. Com todos os looks.